Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, né, como hoje é segunda-feira, eu espero que todo mundo aí, manos, tenha uma ótima semana. E olhem só, pra começar o vídeo, eu quero falar, então, da assistência de mira. Já faz um certo tempo que o pessoal que joga no console tá reclamando bastante aí do estado atual da assistência de mira. Tipo assim, eu não jogo no console, então eu não sei dizer, né, como que está o estado da assistência de mira, mas, realmente, eu tô vendo muita gente reclamando a respeito disso. Mas uma notícia boa é que, de acordo com o Leaker Mangui, a assistência de mira vai sofrer mudanças muito em breve. Olhem só o que ele escreveu nesse tweet aqui, que o Fortnite está trabalhando em uma nova assistência de mira barra targeting. Que, na atualização 15.0, né, no lançamento dessa temporada, um plugin chamado Targeting System foi adicionado nos arquivos do jogo. E a descrição diz o seguinte. E ele comenta, né, que ele acha, tomara, que isso vai ajudar a melhorar o estado atual da assistência de mira aí no futuro do jogo. Então, tá aí, né, uma informação interessante a respeito disso. A galera, né, que joga no console, realmente, é uma parada importante nessa questão da assistência de mira. Então, de acordo com esse Leaker aqui, vai ter novidades, né, em questão disso no futuro do jogo, né, Provavelmente, melhorando aí o estado da assistência de mira. Então, né, se tiver alguma novidade sobre isso no futuro, eu atualizo vocês por aqui. E uma curiosidade que eu acho legal falar pra vocês é que hoje completa exatamente dois anos que a Lâmina do Infinito foi colocada no cofre. No dia 14 de dezembro de 2018, esse item mítico, né, foi colocado no cofre e nunca mais voltou a ir pra alegria da comunidade. Quem aí lembra desse item mítico, né, que foi lançado lá na temporada 7 e ficou pouquíssimo tempo no jogo, né, porque a galera reclamou demais. E logo depois do lançamento da sétima temporada do primeiro capítulo, esse item, né, foi removido aí pra alegria de toda a comunidade do Fortnite. Até então, era o item mais polêmico, né, que já tinha sido adicionado ao jogo, só que depois de um tempo, lá na temporada X, a Epic Games colocou o Bruto, né, que na minha opinião acabou, né, passando a Lâmina do Infinito e assumiu esse posto, né, de item mais polêmico, mais criticado aí pela comunidade, já adicionado no Fortnite. Acho que até hoje, né, o Bruto fica nesse posto de item mais polêmico do jogo, né. E aproveitando aqui o assunto do Bruto, uma parada muito importante que eu preciso falar pra vocês também, é que pode ser que o Bruto vai voltar no jogo, quem sabe, ainda nessa temporada. Eu não tô brincando. Tipo assim, essa informação não é confirmada, tá, nada que eu vou falar agora é vazamento, foi encontrado nos arquivos, mas uma parada importante que a Epic Games colocou no mapa nessa temporada 5, é que lá na casa dos caçadas, né, onde fica a Alexa, a gente pode encontrar umas partes do Bruto, tá ligado? Ou pelo menos um robô muito parecido com o Bruto. Então, tipo assim, muitas pessoas estão falando que por conta desse detalhe, né, colocado no mapa, a Alexa pode estar construindo uma nova versão do Bruto, né, o Bruto 2.0, que pode chegar no jogo no futuro, quem sabe, ainda nessa temporada 5. Como eu disse, não é confirmado que o Bruto vai voltar só por conta desse detalhe, né, colocado no mapa. Pode ser que a Epic Games colocou, né, isso aí no mapa só pra assustar a comunidade, tá ligado? Porque afinal, o Bruto lá na temporada X era um item duramente criticado pela comunidade. Então eu espero, sinceramente, que a Epic Games não esteja pensando em colocar o Bruto de volta no jogo e também não tá pensando em colocar uma versão parecida com o Bruto. Porque, não sei se a Epic Games se ligou, né, mas essa parada de Bruto, né, robô, não deu muito certo aí na jogabilidade, na gameplay geral do Fortnite. A galera realmente não gostou nem um pouco, né, tanto é que no lançamento aí do capítulo 2, o pessoal ficou bem feliz, né, que o Bruto foi removido. Então eu não acho, né, realmente que a Epic Games tá pensando em colocar o Bruto de volta, mesmo assim, como essa parada foi encontrada no mapa, né, quem sabe a Alexa tá construindo sim uma nova versão do Bruto para ser lançado no jogo, eu acho importante falar sobre isso aqui no canal, já pra todo mundo ficar preparado, né, que essa possibilidade aí pode acabar acontecendo. E vale lembrar vocês também que lá na temporada X, quem construiu o Bruto foi o cientista, né, ele construiu o robô lá no depósito empoeirado e agora, né, tá sendo construído, entre aspas, aí na casa das caçadas, que é o local da Alexa, então isso realmente faz um certo sentido, tem uma certa ligação. Mesmo assim, eu não acredito que a Epic Games vai colocar o Bruto de volta, mesmo assim, né, deixe nos comentários a sua opinião, o que você acha, né, que a Epic Games tá pensando, será que eles só assustaram a gente colocando esse detalhe no mapa, né, enfim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito do assunto. E manos, vocês lembram que há um tempinho atrás, a Epic Games convidou alguns jogadores por e-mail a participarem do evento Reinicialize um Amigo, que tinha recompensas gratuitas? Então, começando hoje, agora esse evento foi liberado para todo mundo participar, tá? Olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles. A partir do dia 14 de dezembro, né, hoje, vamos dar início ao beta do Reinicialize um Amigo. Com ele, você poderá ganhar recompensas para jogar Fortnite com amigos que não jogavam há um tempo. O capítulo 2, temporada 5, está todo vapor. E agora é um ótimo momento para você recrutar amigos elegíveis para ajudar em tarefas e caçadas. Então, olhem só, perguntas frequentes. Quem é elegível para o beta do Reinicialize um Amigo? Qualquer um pode fazer login no site do Reinicialize um Amigo para conferir se tem amigos prontos para reinicialização. Para ser elegível para recompensas, você precisa jogar uma partida com o amigo reinicializado. Qual será a duração do teste de acesso antecipado desse evento? O beta do Reinicialize um Amigo estará disponível a partir de hoje, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília. Então, já começou até o dia 4 de janeiro de 2021, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília. Como eu faço para ganhar recompensas? Então, olhem só, uma partida que você joga com o amigo que você reinicializa, você consegue o emote com 5 partidas. Você consegue a música do lobby, 10 partidas, a picareta, garras duplas e 20 partidas. Com esse amigo, você consegue o envelopamento metalizado. Então, no total, você pode conseguir 4 itens gratuitos no período do evento. Um detalhe importante, quais dos meus amigos são elegíveis para o beta do Reinicialize um Amigo? Para garantir a melhor experiência de todos os jogadores do beta, a participação é limitada a jogadores que atendem os requisitos. Apenas amigos que não tenham jogado Fortnite há 30 dias ou mais, podem ser reinicializados. Então, tipo assim, você vai fazer login lá no site do Reinicialize um Amigo, que o link tá, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, você loga com sua conta da Epic Games e você escolhe um amigo seu que não joga Fortnite há mais de 30 dias. Então, você escolhe um amigo seu, você convida ele para jogar e as partidas que você joga com ele, você consegue recompensas. Como acabei de falar, 20 partidas, você consegue então 4 recompensas gratuitas aí na sua conta e o seu amigo consegue também, tá? Então, antes, esse evento tinha sido liberado somente para alguns jogadores que foram convidados por e-mail. Mas agora, né, todo mundo já pode entrar no site do Reinicialize um Amigo e participar do evento e conseguir então, né, as 4 recompensas gratuitas. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha da possibilidade do Bruto estar voltando aí no futuro do game, né, quem sabe ainda nessa temporada. Porque dá pra gente encontrar, né, um robô sendo construído lá no local da Alexa. Um robô realmente bem parecido com o Bruto, então quem sabe, né, o Bruto vai voltar um pouco diferente ainda com essa nova versão. Mas por enquanto, claro, nada confirmado, apenas um detalhe no mapa. Mas todo mundo sabe que a Epic Games adora, né, colocar easter eggs no mapa e tudo mais. Eu tô na esperança, né, que seja apenas uma referência ao Bruto. Eu não acho que a Epic Games, né, vai colocar de novo o Bruto no game. Porque a galera, né, tenho certeza que vai reclamar bastante. Mesmo assim, né, deixe nos comentários a sua opinião. O que você acha, né, da possível volta do Bruto aí no jogo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais notícias, novidades a respeito do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!